Música 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 Pessoal estamos chegando aqui na parte das Rendeiras, vamos passar por outro lado O lugar sempre está morto na Raposa Música 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 Pessoal esta aqui é a parte das Rendeiras O lugar Do artesanato Os turistas visitam Bastante, eles compram, podem ver Já tem turista aqui Olha para vocês verem A qualidade do produto Olha aqui Pessoal isto aqui é tudo feito em manual Viu, isto aqui tudo é manual Vou dar uma entrada aqui É quando você entra bem aqui Assalto, assalto, assalto Olha, tem até assaltante anunciado Assalto Pessoal Não vou pegar, né Porque Eu faço educação Mas vamos entrar aqui Com licença Aqui Olha aí Olha aí Tem muita coisa Para quem gosta desse tipo Para quem gosta desse tipo de roupa, né De tecido Aqui Aqui é o lugar E tem bastante Aquelas pessoas culturais, né Eu conheço como pessoas culturais Eu gosto de teatro Olha aí Olha aí Tem uns chapéus aqui também Tudo feito em uma mão Tem só que ficar meio escuro, né Não tem muito Os chapéus Não vou tocar Porque meu irmão também não está tão limpinha As bolsas Só de qualidade Só de qualidade Só de qualidade Quando você estiver aí afim de comprar artesanato Você pode vir aqui no ponto final da raposa Procurar aqui no pessoal das rendeiras Que aqui é tudo Tudo feito a mão Não tudo Esses bordados aqui É tudo eles fazem Tem toalha Tem chapéu Tem saia Tem blusa Vamos dar uma desse dia mais pra cá Tem muitas pessoas que estão aqui E pessoal É o que é tapete ou cortina? Cantinho Eu acho que é tapete Eu acho que é pra mesa Caramba, você quer um sol Acho que é redonda Isso é pra mesa Não, até quem não gosta desse tipo de trabalho É um lugar Olha essas calças aqui É excelente Bem leve Faz o detalhe É bem Essa aqui Essa aqui A praia Essa é bem leve Agora vamos dar uma volta Do outro lado também tem Essa aqui A pintura a mão Porque o que é uma Essa é uma Uma pangueira Uma pangueira Uma pangueira Bora mais aqui Agora essa bem aqui Eu não sei o que é Essa aqui é uma rede Essa aqui é uma rede Pessoal Olha o estilo dessa rede aqui É igual ao que ela participou Só vocês que estão confortáveis Essa aqui E ela é bonita Pessoal Mas querido Guaraqueiro Bora bater pra cá Eu tô aqui Esse pedacinho aqui É só das rendeiras Tem a cooperativa das rendeiras Tem a presidente da cooperativa Não vou mostrar ela hoje Mas qualquer vez vou mostrar Tem de um lado Tem do outro Tem do canto perente Tem do outro 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 aqui eu conhecia como colhão não sei não eu não sei aqui o que é o nome eu vou divulgar três a pessoa tá muito ocupada ali na próxima eu vou divulgar os três cada um vou falar com o dono da manhã vou perguntar se tiver interessado pode também estar aparecendo aqui na raposa porque tem muita coisa aqui ó nesse lado aqui é a venda de camarão branco olha aqui o camarão branco 40 reais no final da raposa tá bem barato vem todo dia né olha aí todo dia se você vier aí na raposa lembra desse lugar aqui agora lá daqui é o camarão cinza vocês podem ver bem aí ó fresquinho vou não lá já já vai passar o camarão cinza o camarão cinza tá vinte sempre tá menor então tá vindo barato pois esses tempos tava lá se vinte já tá falhando aqui tá ó ó ó ó ó ó ó ó ó todo dia te sigo, todo dia te sigo direto é tipo seu clébis lá no praia é, é, é muito bom é, é muito bom é, 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 é é, pessoal, meu amigo está vendendo peixe cesso é a única coisa isso aqui é o, isso aqui é o cação olha aí pessoal, tanto de cação quem come cação sabe o quanto é gostoso isso aqui é a pescadinha isso é corvina corvina, peixe pedra Esse aqui é o Peixe Serra Bandeirado e Uritinho Olha aqui na banca Tá tudo bem barato Esse aqui é o Cambel O que ele vai levar com a mão Cambel Quanto é o quilo do Cambel? Tá 10 10 reais o quilo do Cambel Esse aqui também tá 10 Quem gosta de pacamão Como pacamão O que é que é uma pescadinha? Olha aqui Eles comendo peixe assado Comendo peixe Comendo peixe Tá vendo aí pessoal Todo tipo de peixe que tem aqui no Comissão da Porta E barato E eles dizem o preço, vocês podem negociar Pode peixe caro Tem um galinho Peixe galo, ribaçal Ribaçal Sem camarão Você não come camarão não Quanto é que tá o quilo desse camarão branco? Olha aí Esse é graúdo Esse aqui tá maior Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ali embaixo Tava quase que isso Esse aqui é um peixe de criador Não é do mar não Também tem a Guaravira Olha aqui mesmo Olha aí pessoal Guaravira Olha o tamanho daquele paru Olha Irmão aqui é peixe de toda De todos os peixes Aqui é que acontece a negociação do peixe É verdade Agora você vai passar A gente vai fazer até o peixe de serra É Pescadinha 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 Pessoal Aqui é mais ou menos Vai dar umas 5 horas Aqui é desde 4 da manhã Até anoitecer Pessoal não Não brinca não Pessoal da Rapaz gosta de trabalhar Olha o tanto de garajuba aqui Melhor para assar desse peixe aqui Ela ficando gorda O jeito que está aí É a melhor que tem Valeu meu irmão Valeu Pescadinha 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 Olha pessoal Aqui Uma caixa lotada Pescadinha Quanto é que está o preço Pescadinha está 10 reais Olha pessoal Você que está comprando no supermercado De 19 reais Aqui é 10 reais Você comprando 1 quilo é 10 Mas levando mais de 1 quilo Aí uns 10 Acho que faz uma peixinha Olha aí peixe aí De 4 reais De 5 reais De 6 reais Essa caixa aí é 6 reais De 4 a 6 reais Você que dá uma volta Para comprar peixe na raposa E aqui é assim De manhã até Essa aqui Até a raia Agora Olha o tamanho A faixa nós pega É de anzal O jiquiri Pescadinha Eu disse para vocês Que jiquiri não crescia Mas aquele é outra espécie Isso aqui é outro tipo De jiquiri Esse aqui é o jiquiri da pedra Agora a pescadinha está fresquinha Chegando com a amarela Vai pessoal Você que gosta de tibiru Tibiru Seco Tibiru Fresco Agora Olha o tamanho Desse peixe Prato aí Meu Quanto é que está O quilo do tibiru Isso aqui é 7 reais Vai pessoal Foi 6 reais Para vocês 6 reais O quilo do tibiru Até 6 reais Meu Porque eu estou fazendo Só a divulgação Eu só vim aí Tá sabendo Mesmo eu vou estar aqui Aqui Esse aqui é o parente Do baguinha amarelo É o bagam amarelo Você não pode mostrar Os seus peixes aí Só um minutinho Só um segundinho Não tem vergonha não Isso aqui O pessoal está fazendo A salga É um gritinho Fazendo a salga A salga O tamanho desse cação Aqui pessoal Aqui é muito peixe O quilo dele salgado Está quanto? 20 reais Olha olha 20 reais o quilo dele salgado Pessoal Mas quando o peixe Está salgado Meio seco Ele fica bem leve O quilo que você Leva dele fresco Você leva uns 4 quilos Dele seco aqui é que tá um saco, rapaz, só botaram no saco, olha aí, o pessoal ia acumular aquele saco ali, rapaz, é coisa de primeira, só um minutinho aqui, aqui, só um segundinho, rapaz, é você não, olha, esse é o bonito, né, esse é bom demais, assado, aqui pessoal, esse aqui é o cação, esse aqui é o cação, que é tibia, e aqui é o seguinte, tem que salgar de um jeito diferenciado pra não perder, primeiro eu já salguei peixe que amanheceu que a gente ia acumular, e é muito salvo, hein, aqui vai botando macaxa, aqui, bota macaxa, pessoal, agora olha o tanto o peixe, você viu isso aqui não para não, gente, ponto final da raposa, pessoal, lembra aí, se quiser comprar peixe bom, vem comprar que tem todo tipo de peixe, água salgada, água doce, salgado, fresco, fresco, isso porque a maré já está seca, se a maré estiver se enchendo, ele está saindo do barco, vocês iam ver muito mais peixe, agora bora aqui pro final, agora joga aí, agora joga, agora essa, essa aqui está bem fresca, abaixo, pessoal, Garaís acabou de chegar, pegaram, pegou do preço, 13 reais, E que. É que ta 17 Sing, Fica onde está, pra ficar divulguando. Bandeirado do outro pessoal, Pessoal, se for em cada prática dessa, é uma pedra diferente da pedra de mãe. Pessoal, hoje foi um dia de curso, mostrei para vocês um pouco do pescado na raposa. Fica o convite aí para você que quiser comprar um peixe fresquinho, um peixe de toda a qualidade, todos os tipos. Aquele abraço a todos vocês, obrigado por ter ficado até o final, que Deus nos abençoe. Até a próxima. E o próximo vídeo é acampamento, viu? Vocês estão assistindo aí, nós estamos acampando. Aquele abraço, valeu! Um barco desse cara mata de pescagem linda. Aí pessoal, estamos aqui na Raposa, né? Cidade Raposa, estamos aqui no Antigo, Centro de Instrução. Pessoal, esses aqui são os Copamas. É um barco de fibra. Eu acho que para uma reforma aí, eu acho que ele ainda pôs seus 30 mil. Tem que tomar um bom. Olha o maribundo ali. Tem que tomar um bom. A gente veio aqui porque o prefeito mandou escolher um aí para nós pescar no garapé. Só que nós leva daí. Não rir que é sério, eu acho. Esse aí tem menos maribona. E aí, cada um segura no arco. Bota o motor de rabia e também mora. Rapaz, um desse aqui dá para o cara morar dentro. Dá. Seria presa. Esse aí que não já mora, viu? Esse aqui daqui é o que faz. Pô, deve ter gente aí, ó. Tem até portinha ali, curtindo. Tá, serviu muito de matadouro. Pessoal, a gente hoje vai fazer um curso pelo Centro de Instrução Marítima aqui da Raposa, a Secretaria de Pesca, né? Nos convidou para fazer esse curso. É um curso que a gente precisa. Tá precisando, Raul? Tá precisando. A gente tá precisando de curso. Vou ligar aqui para a patroa porque eu acho que eu vim para o lugar errado. Talvez eles tenham se mudado. Vou ligar para o último número de um que me ligou. E, pois é, a gente vai mostrar ali o Porto do Braga Chegou, a gente vai mostrar um pouco da Raposa. Vamos mostrar aí as rendeiras, vai mostrar o ponto final onde o pessoal compra peixe. E agora eu esqueci o nome daquela parte lá. O cais, como é o nome que chamo? Não o cais que chamo lá na frente. É, o cais da Raposa, gente. A gente não trouxe um... Vamos comprar uns óleo ali e isca. O Porto do Braga, sei lá. É o ponto final, o cais da Raposa. O Viva. É o Viva. O Viva. Deixa eu mostrar o Viva para vocês. Gente, lá é o sol de rachar. Mas a gente vai pegar umas carapitanga, meter aquele assado. Então, fica até o final. Aí, pessoal, estamos aqui na Colônia de Raposa. A gente estava lá no centro de instrução. Oi, Diego. Oi, Diego. A gente estava no centro de instrução. O antigo centro de instrução a gente errou. É na Colônia O Poço. É a nossa secretária, a Alissa. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. O pessoal é da... Cadê o outro? Não sei lá. Não sei lá, mas eu estou com a tela. Se eu não tenho que ir buscar aqui, eu vou ter que pagar. Ah, tá. O pessoal, eu vou esperar o padre que está chegando. Olha o Raul ali. Está bonitinho estudando. A associação que é a OFIC e as ONGs. Nós temos um quadro que a gente pode observar a diferença entre os diferentes tipos de associações. Tem esse quadro que a gente pode ler porque a imagem ficou bem pequenininha, mas ela estava utilizando o tipo de associações. Então, a gente pode mostrar o tipo de associações. E a gente pode mostrar o tipo de associações. E a gente pode mostrar o tipo de associações. Pode fazer assim. Vamos lá. Então, aqui, a gente tem algumas peças. Não vou dizer para vocês o que vai formar aqui com essas peças. Vocês vão descobrir ao longo da atividade. O grupo vai ficar com essa quantidade e o outro grupo com essa outra aqui. E aí vocês vão se desculpar aqui. Bora aqui, irmão. Bora, pastor. Bora. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Esse aqui é um barco, hein? Esse aqui é 21. É 21. Tem oito cada um. Eu não estou vendo esse número nada. Que é o quê? Será que? Será que? Esse aqui é um barco, hein? É um barco, hein? É muito pequenininho, né? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Por acaso, eu vou ver aqui. Vamos analisar. Ah, é de... Acho que é de multiplicar. Então... Vai ser isso, né? É o quê? É o quê? É o quê? É isso. Eu moro aqui, senhor. Sente aqui, senhor. Sente aqui, senhor. Pode ser também aqui, ó. Deixar. Qual foi o barco aqui? 14. E aí? Deixar 14,13. Deixar aqui. É? Acho que é o quê, né? Deve ser assim. Essa não é muito pequena. A roupa foi embora. Deixar aqui, não é. E aí, cara? Tá difícil. Trinta e quatro. Deixa eu pensar aqui. É só pegar as partes de baixo primeiro, né, não? Dois. Pegar as partes de baixo primeiro. Acho que esse aqui é com esse aqui. Dez. Vamos dar o contrário. Vamos pegar as partes de baixo primeiro. Aqui, ó. Assim. Vamos ver se isso engaixa assim. Parece que é um círculo, eu acho, né? É, realmente. Aí. Aqui. Agora eu tenho. Dois. Deve ser multiplicador. Deve ser multiplicador. Deve ser multiplicador. Deve ser multiplicador. Vamos ver todos os membros aqui. Esse aqui é um. Esse aqui, ó. 82. Deve ser multiplicando por dois. Deve ser assim. Tá bom. Não sei. Não sei. É porque não tem ordem, não. Nem ordem, não, pô. Não tem o nome da pastor. Tá... Pra as Vancouver. Então, eu acho que os cantinhos. Tá... Tá... E aí? É... É. Aqui era pra dar um de doce. Aí. Esse aqui é a estrela da pontinha. Da pontinha pra cima. E agora tá. Tá faltando nenhum. O chapéu. Eu fui achando que... O meu formato achei que era uma canoa. E tem 12 horas. Tá tudo enumerado. Eu achei que era uma canoa, né? Eu não tô enxergando a canoa. Eu não tô enxergando a canoa. E aí, o que que tu acha? 10h40, você vem até 10h42. Pra juntar os anos na mesa. A gente não deixa ele gravar. Não, não. A gente tem que brincar, ó. Tá aqui pra isso. Ó, aqui tem um de dois. Cadê o dois? Cadê o dois? Não, você tem o dois. Foi aqui no trabalho. Cadê o dois? É porque... Cadê o dois? 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 Só aí. Pra poder entrar. Dois... Cadê o cinco? Cadê o niego? Ó. Cadê? Cadê o dois? Cadê o avô? Cadê o dois? Cadê a pessoa queira a cabeça norte? Ele começa agora também um baguette. É muito difícil. Tá aplicado com chorar. Já fez tanta forma, já apareceu aqui girafa, cachorro, maluco, sério, tá, tá curtindo, né, cachorro. Seguindo, nossa. Então, eu vi que teve alguém que conseguiu, que começou a desmentar a história, e aí parece que quando eu coloquei a mesa, já não era mais doido do grupo, já era só mão, foi isso. Então, eu vou colocar agora a resposta do quebra-cabeça aqui da mesa, e eu vou dar mais dois minutos pra vocês tentarem novamente, através da resposta, montar o quebra-cabeça, certo? Então, vamos lá. O que que é o som? O que que tá colocando aqui? O que que é o som? O que é o som? Pronto, agora vocês têm dois minutos pra montar. O que é o som? 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 Agora vai. Agora vai. Agora vai. Essas pontinhas aqui, ó, é de baixo. Cadê o inverno? Esse aí é só igual pra ter um inverno. O que é o som? Tá faltando a mão de ação. Cadê ele? Cadê? 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 Colônia dos Pescadores, aqui no curso do Sebrae. Aqui é os professores. Começou logo? Pode. Eu não lembro de você... Eu também cheguei a família. Eu fui a família. Eu vim lá, vai levantar meu convite. Esses colegas não me varam. O ideal não tem muito o índice. Não tem muito o índice. Não tem muito o índice. Olha. para os pescadores agora eu vou desenhar o Raul é o que foi você vai ver o desenho do Raul é o que foi o seu ombro é meio boa é o mague tá igual tá igual Pessoal, estou me esperando aqui É o orador moço Que a galera Bem comportada Esse aqui é nosso novo amigo O avião falhou O copo de gasolina no ar E o rico O pessoal está com fome Eu vou reclamar aqui com a diretoria Qual é o Magno? Cadê o almoço? E aí? Está vindo já Está vindo A vida ali você acaba de rir O negócio está bom O pessoal Demorou, mas chegou a hora da boia Ei meu amor Você está com fome? Está com fome? É claro O pessoal demorou um pouquinho Vai dar mais ou menos Uma hora da tarde A comida demorou Porque eu disse que ia descaprichar E o que já tinham feito lá Tiveram que jogar fora Então a gente vai Com aquele almoço bacana Vamos mostrar para vocês aí Que é coisa de qualidade E agora vai ser bom Porque eu te disse O papai dele disse que ia virar um café Mas você disse que ia virar um café Mas você disse que ia virar um café Não, eu dei todos os cafés Está calma Bora aqui pessoal Aqui pessoal O pessoal está assistindo aqui O pessoal está assistindo aqui Qualidade! Qualidade! Vai ter um sofrimento! Pessoal, agora é a sobremesa. O negócio tá bom não, se mudar pra cá. Vem pra cá, pô! Vem pra cá no baixo, pô! Pessoal, nós estamos agora numa atividade. Atividade aqui do Tursa. Olha o nosso grupo forte aqui. Olha o rapaz aqui. Dizendo que a gente tá no dinheiro pra casa. É! Tem que ser! Tem que ser! Tem que ser casidinha! Tem que cortar a sua moto. Tem mais! Já tá bom! Lembre-se que vocês tem que anotar as coisas também. É! É! Não vai ficar só aqui não! É! É! Podcast night. Muitas inscritas. É! Galera, nós estamos tirando beijos aqui. Vamos tirar? Tem que ir lá. Luz. Você vai falar no bico de luz? Você quer lojimento? A chora do choro. Pessoal, terminamos. Esse aqui é nosso plano de ação. Necessidades comuns. Tivemos que escolher três, botamos água, luz e segredo. A primeira parte da atividade foi o quê? Foi a primeira parte da atividade para ser constituída em um minuto de internet. Já está em prova? Sim. A gente se reuniu. A gente ficou que ia ser presidente, que ia ser secretário, que ia ser vice-presidente. Até que zoeiro saiu na história. Então, a gente correu atrás, através do advogado, através do contador, para nos mostrar como tinha que ser feito. Porque realmente a gente não sabia. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Tem um novo plano para você. E então, nessa parte, o nosso lugar com necessidade básica mais comum é a da água, luz e segurança. A água com o quê? Ou é recente. A gente está com uma ação, mas a água está indo para aqui, que morava no final, não está chegando. Então, para resolver, a gente conversou com a população e perguntou para cada um o quê que pode fazer para resolver. Algo com isso, botar o poço dentro do bairro, mas acho que poucas casas para o poço. Se não, eles saem dele. Então, a gente vai cobrar da prefeitura, do que sai, uma caixa d'água. A gente vai fazer a junta ali, em arte, junto com o estatuto, e correr atrás. E se não for atendível, vamos ter que reunir, fazer uma manifestaçãozinha para dar mais... É isso? O carro é o meu pego. A luz. A luz, o nosso bairro está recente, a nossa comunidade, e não tem um posteamento. Então, a gente tem que fazer um levantamento de quantas casas são, junto com a documentação do bairro, com a associação, para provar que tem gente morando ali e que, apesar de ser uma invasão, é uma causa jargã e o uso campeão de todos moradores que tem que correr atrás para ver se resolve. Então, a segurança. Como as casas ainda estão tudo simples, o maluco não usamos como esconderijo, e estão roubando no nosso bairro. Então, para resolver, a gente faz a reunião, convida pelos moradores ali, a gente faz uma junta e vai até o secretário de segurança pública cobrar para que algumas viaturas não fiquem circulando ali em tais morantes que estão sendo humanos. E é isso. Você estava falando alguma coisa, né? Desculpa. Só os responsáveis. Só os responsáveis. lá, o carro de idade. Tem alguém, ou seja... Ah, não sai a prefeitura? Não. Dentro da associação. Dentro da associação. O presidente daquilo. Quem é a pessoa que foi destinada para fazer cada tipo de idade dessa lei? Sim, foi o presidente, mas foi uma reunião que fez com os moradores, para cada um dizer os problemas e como solucionar. Tem várias maneiras de solucionar problemas. Vou lhe dar um exemplo de segurança. Primeiro, reunir com o atalho do bandido. Ninguém quer isso. Então, da maneira melhor, é assinar o secretário de segurança. Está entendendo? Não, eu sei, mas quem é assunto secretário de segurança? A associação. Quem é a pessoa lá da associação? Não, eu sou o presidente. Eu sou o presidente da associação. Desculpa esse detalhe. É, né? Eu sou o presidente. Claro que não vai todo mundo, gente. A massa só se não for atendido. Aí a massa tem que fazer a padrinha. Não, a realidade é essa, gente. Tá vendo? Quer dizer que é tudo bonitinho? É, se você pedir luz e der um prazo, vamos dar um exemplo de três meses, vai passar dois anos, não vai. Se não fizer uma pressão, o presidente tem que ser capaz de ser posto de férias, e chamar mesmo a atenção, embora lá, se não der certo... O presidente... A gente falou que a gente apoiava a mesma coisa. É. Aí eu optei, presidente. Foi rápido. É. Foi bom? Muito bom. Aplausos. Aplausos. Muito bom. Muito bom. Aplausos. Então, eu quero agradecer a presença de todos, tá? E aí, reforçando a questão da consultoria, né? vai ser agora no mês de agosto no próximo mês, vamos definir os grupos que serão atendidos na assistoria, relacionados a associações de cooperativismo que a gente tem aqui a gente tem também aqui a Paula recebeu, pede para a gente fazer essa atividade através da Secretaria, a gente pede que nos ajudou a organizar sempre a coisa da associação de dúvidas você vai dar a exposição do público para trabalhar, para funcionar sem esse público, você vai dar a trabalho a gente funciona então as aplicações são leis para vocês tá certo? Então muito obrigada obrigada pela paciência você e a família você se entendeu aí você pode botar o seu seu não, tem jovem? uma boa tarde para vocês aí, valeu aí pessoal, terminamos o curso já ganhamos o certificado vocês foram concursados muito formados pessoal, foi o Sebrae através aqui da foi da Secretaria de Pesca mas quem cedeu o prédio para colônia dos pescadores e bora descer aqui para mostrar um pouco da raposa que vocês são muito curiosos gente, raposa é uma cidade pequena mas porém muito bonita turística vou mostrar alguns pontos para vocês vocês vão amar e ter vontade de vir visitar a gente e ? e Obrigado.